Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e aí eu achei bala de Sniper aqui não tem uma bala de assalto olha aí olha aí olha os meus parceiros é muito muito matador William eu tô com os caras aqui que é muito matador e depois de onde pai o Willis mandou arrumar seu controle não é o solo ó é o sol cara só tava muito forte ontem cadê uma lojinha para salvar o buscou a vista aqui ó e lá mesmo nossa é longe né vamos lá mesmo salvar o nosso parceiro aqui porque senão o homem não pega a arma dele vai falar assim vamos tentar chegar lá e aí e aí é tão cagado tão cagado que o Edão morreu para te assistir mano vou pegar o gosto final já também tô não e aí é tão cagado velho que o Edão ficou te assistindo e aí 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 a na credita não deu que eu quero que eu tô travando e não só é não vai não correu ainda vai não vai aí a minha aí papai eu gasto dinheiro na toa não tem não é só isso aí tem não é só isso aí gastou dinheiro na toa não vai daí é não me faz uma demora aí eu tô travando cara que travando que é o William dois eu já vi dois travando diferente do William eu tô gravando a partida eu vou mandar você depois para você ver e aí e aí valeu a pena rapaz foi oito mil gastado em pô bem gastado nunca gastei oito mil bem gastado e aí e aí e aí o cara tá vindo de carro aí ai 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 meter bala vai vai corre vaza que eu vai morrer esse carro é aberto demais esse cara leva bala que eu vou subir em cima vai counted olha só eu vou deitar e aí e já tá atirando perna a casa e não é o vinte e quatro cara não vai aparecer ainda não mano é forte aí tem gente aqui oi oi os caras aí ai agora morreu vai ser tanto trabalho que vai fugir e o gás não sai mano eu caí mano eu já morri pega só tem mais um só tem mais um pega os cara eu tô saindo gás aqui matei todo um pouquinho de inferno cadê eu ai eu vou morrer ai eu vou morrer vai não eu vou morrer eu vou morrer vai eu vou morrer e vai ter que até casinha tem que até casinha a caixa de colete e matar aquele cara lá pega essa porra ai não põe colete ai correu filha da puta calma 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 olha dois lá meu Deus que eu tô com a caixa eu 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 não eu tô com ele joga pai joga oi meu deus só vem atrás de nós aí e lá atrás lá precisa daquela máscara pega aquela máscara ali mano oi os cara aqui na na casa aqui ó ali para trás aqui ó tem a cara aqui ó quando eu marquei no azul é ali mesmo eu vi o cara ali é nem um ataque não é nada que eu preciso de munição sai daí eu deixei um cara mete o tacaélio aí velho não dá as cara não dá as cara que eu tá aqui não você tá doido os cara taca mano você vai ter que esperar que eu sei né não vou esperar para ficar cada um de um lado rapaz não dá para ficar para o lado esquerdo não pode ser uma bala da mãe não vai não vou errar para não não é para nada se eu ali quase não já cobriu ela não tem mais cara quem tá na torna morreu ou é não matei o cara de cima de uma bater os cara tudo de nossa foguete cara tinha acabado a bala da arma a massa é isso aí pai o nosso foguete tem que usar ali eu tenho gente fez equipe 13 cara já tá naquela casa vermelha lá mano mas eu marquei tem gente casarão vai ter que seguir ainda vai ter que lá naquela casinha lá na garagem olha lá eu quero comprar mais caixa hora dessa é isso eu vou querer eu vou autorar deixa o autor a lá tá nem aí que limpa o que é que for aquela casa lá tomou o pôde o cara ali em cima para quem ficou aqui ó ganhou a partida e ele cara de novo ali vão tentar matar aquele cara ele foi sozinho ali mas ele salva ali de trás de novo ou falar os caras e aí tem cara aqui ó o cara é esquerdo aqui ó deixa deixa estruvar e vai ter que subir ficar na plaquinha aqui nós tem um barranca barranca aqui ó na ilha que vai ser o melhor aqui onde eu tô aqui tem gente e os carnais esquerda aqui vem e valeu aquele cara deu e ai meu deus do céu como que o carinha dito o rio boa 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 o cara tá aqui atrás de mim tá tá na casa aqui tá uma aí calma aí é se você é coisa que eu tô deitar eu estava na caixa lá na caixa lá lá na caixa lá na e nem tem violão essa aqui tá gostosa tem cara aqui na casa tenho esse cara tem 2 tem tu tu dos equipe nós dois Quenta nós dois caras dois caras que pode fizer vai voltar para nós vai não vai não Deus quiser vai não vai sim vai sim vai não vai não vai não na casa agora tá dentro da casa deitou já era E aí tá na janela Ah eu vou morrer véi o sonha é o seis dois aí agora E aí e vai sair e a fila da puta aqui não rapaz rapaz chupu ilha é isso que faz a grita essa porra aí aqui não pega aí e pega essa porra aí cara chupu ilha chupu ilha a neguinha para jogar eu jogar com a neguinha falar você é eu peguei os dois filhos pelas costas bestão a e não para matar o matador a nossa Antana matei ninguém mas ninguém batei três para casa do chapéu dois pelo nossa foguete eu quero só ver meu placar eu que for uma que eu mais que deu trabalho na partida o pai não negaço oito mil pode reviver não valeu a pena né e fora vem dessa vale deitada lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.